E chegamos na segunda rodada do A.E.C.M.O.RIF 2021, aquários com mais de 100 litros. Pessoal, tô aguardando os vídeos, não deixa de participar, é muito legal, não deixa pra última hora, né? Vambora, vamos gravar, vamos mandar nossos vídeos, o Brasil inteiro participando, é muito legal poder compartilhar. É isso aí, pessoal, confere aí os nossos três participantes da nossa segunda rodada do A.E.C.M.O.RIF 2021. Olá, pessoal, espectadores do Aquarismo Sem Grana aí do canal do Vinícius, né? Um cara excepcional, influenciador, ajuda muita gente aí no aquarismo marinho. Estamos aqui também pra participar do Esse É Meu RIF 2021. E já dá o like aí, galera. Bom, meu aquário tem 1 metro por 50, 50, né? O SAP tem mais ou menos 45 litros e é isso. O meu cuido. Eu faço TPA a cada 20 dias, um mês, por aí. Bom, gente, eu deixei o vidro sujo, já de propósito, né? Isso aí fica entre um dia, dois dias. Ele já fica assim, um pouquinho fumaçado, né? Você tem que fazer a limpeza, né? Inclusive diariamente, outro de dois em dois dias. E o pessoal chega aqui em casa, acha muito bonito e pergunta se dá trabalho. Eu falo, faz dar trabalho, mas o trabalho é prazeroso. Quem é aquarista sabe que é bom cuidar do aquário. Você desfoca do mundo exterior, né? E é muito bom. Vou mostrar pra vocês o meu SAP. Tem um QQzinho, né? Básico. Eu uso nano rings, né? Tenho 4 quilos dentro do aquário. Essa luminária caseira que eu fiz. E tem um mudalhozinho. Tá fechado, mas depois eu coloco fotos pra vocês verem aí. Esses são os produtos que eu utilizo. E os meus testes, né? Meu pate caseiro. E essa é a área seca, que é a área elétrica, né? Esse móvel, eu mesmo que fiz, tem alumínio. Minha luminária caseira e a chinesinha lá atrás. Esse móvel eu fiz porque eu procurei quem fizesse e ficaram colocando muita complicação. Eu acabei eu mesmo comprando material e fazendo, né? Ficou muito legal. E a alimentação dos peixes, eu dou o Flox Superhead que eu compro no Mercado Livre. Bom, esse aqui é o meu mudário. Agora já estão abertos, né? Dá pra vocês verem aí as minhas pequenas mudas que eu gosto de fazer. Pra ajudar a combater as algas, né? Evitar, eu fiz uma... Criei uma receitinha com melastricana e vinagre fermentado. Bom, o que eu tenho no meu aquário? Eu tenho um ielocóris barriga branca. Tem um bicolo que eu gosto muito dele, inclusive é um dos peixes mais antigos que eu tenho. Essa hora deve estar escondido aí. Eu não lembro na filmagem se ele apareceu, né? Mas eu tenho dois centropígues, um heraldi e um... E esse azulzinho que passou aí. Tenho bastante palitoa, alguns zoantos, né? Essa pequena floresta de Clóvis Capaya. Tenho também quatro ocelários no meu aquário. Inclusive, tenho um casal do ocelário laranjinha. E tenho outro pequenininho ali em cima que eles adotaram como filho, né? Ficam lá pertinho, não brigam nem nada. É praticamente como o filho. Minhas anêmonas, né? Eles não gostam das anêmonas. Aí o centropigzinho. Ali uma donzela yellow belly. Tenho três grinchromes, né? Que elas se esconderam aí. Não apareceram no vídeo. E tenho outro ocelário branquinho que fica na colôniazinha de Arnaf Godia. Vocês vão ver ele aí. Ele não quer brincadeira com ninguém. Ele não gosta de outro palhacinho. Ele gosta de ficar sozinho. E é isso. Bom, no geral eu faço TPA com o Salta Veromar, né? E quando eu tenho um tempinho, vou até a praia, coleto água natural e faço TPA também. Minha bomba de recalque é uma Oceantec 3000, eletrônica, né? Tem uma bombazinha de circulação no display W2, se não me engano. RW2. E assim, essa montagem tem mais ou menos uns sete meses e pouco. Eu tenho um aquário a mais tempo, mas eu tive que mudar. Ele ficava na minha oficina e era muito quente. Eu trouxe pra casa e melhorou mais. Eu não preciso colocar resfriamento. A temperatura fica bem estável. Pronto, é isso. E peço aí ao pessoal que se inscreva no canal, que é novo por aqui. Dê o like aí pra ajudar o canal do Vinícius. E tamo por aqui. E boa sorte pra todo mundo. Boa noite, Vini. Boa noite a todos os seguidores do canal do Vini, do Aquário Marinho Sem Grana. Tudo bem com vocês? Meu nome é André Bittencourt. Eu sou da cidade de São Paulo. Compartilhando um vídeo aqui pra participar do concurso. Esse é meu RIF 2021. O meu aquário é um quadrado. Ele tem 70 por 70 por 50. Eu gosto muito de aquários cubo. Só que se ele tivesse 70 de altura, ficaria um pouco mais difícil pra manutenção. E como é um aquário majoritariamente populado por corais SPS, pra iluminação também. Então ele tem aí aproximados 245 litros. Corais SPS, muitos deles, assim, de fácil manutenção. Estilopora ou estilopora, não sei até hoje qual é a pronúncia correta desse coral. É, pink. Anacrópora slimeball. Estilopora green. Pocilopora green. Pocilopora purple. Algumas montíporas. A vermelha, a verde. e também algumas acróporas a a Yong que eu já fiz algumas modinhas ali na frente e aqui atrás essa daqui que salvo engano é a Blue Sky essa outra acrópora que eu não me recordo o nome a Austera Banana, coloquei uma modinha aqui na frente tem uma outra ali atrás que não dará para vocês verem mas também está crescendo muito bem que você percebe o crescimento desse bicho de um dia para o outro alguns corais softs eu ainda tenho aquela questão do movimento eu gosto muito de LPS e de softs tem alguns leathers, tem outro ali atrás esse carinha ele não abriu porque para fazer o vídeo eu limpei o vidro evidentemente bati nele Kenya eu gosto muito do Devil Hand esse cora é muito bacana solta muito, muda tem outro leather ali atrás que se voltou para a iluminação eu gosto muito de de gonióporas e alveóporas as minhas as minhas estão bem grandes essa daqui particularmente ela é ela é enorme ela é do tamanho maior que meu pulso elas vão muito bem aqui para que eu consiga isso eu acabo mantendo a carga orgânica meus nutrientes um pouco mais alto meu fosfato nunca abaixa de 0,05 o nitrato também é um pouquinho mais alto mas eu não tenho problemas como vocês vão perceber com nenhum tipo de alga até por conta do refúgio de Keto que eu já vou mostrar para vocês esse lá embaixo de Keto Morphos em peixe são esses que vocês estão vendo aqui tem um fox face um excelente algueiro um talassoma lunari que não para por nada que logo logo vai ter que ir para um outro tanque meu que eu estou montando de 400 litros um puffer valentine que é um animal excepcional e um animal barato de vez em quando ele morre de coral ele adora dar umas dentadas da anacrópora slime ball mas ele não destrói o coral eu vejo que tem umas dentadas mas eu gosto muito do animal ele acaba ficando aí e ele não destrói ele dá umas umas dentadinhas tango eu tenho somente esses copas patolino patolino é esse cara aqui ele entrou no meu tanque para comer aipitases não come por nada nesse mundo as aipitases tá gente não come ele come salmão ele come mizes ele come camarão aipitase ele não come eu também no lugar dele não comeria minha circulação é feita por essas duas bombas não me recordo a vazão as duas são da Jebal aquela RW alguma coisa essa daqui eu não me lembro mas são hiperdimensionadas para o meu sistema por esse motivo eu acabo sempre usando elas com 20 ou 30% da potência total a minha iluminação é feita por duas luminárias menos conhecidas de marcas chinesas mas eu tenho 350 watts 8 horas por dia eu deixo em 80% 2 horas faço o amanhecer e 2 horas finais faço o pôr do sol dando um fotoperíodo total de 12 horas meu Samp é um sistema muito simples a água cai nesse refúgio de Keto que é alimentado por essa lâmpada de jardim de 30 watts 3500 kelvins então ela é bem amarela passa pelas mídias e pelo perlão vem pra cá vai pro skimmer da Ocean Tech que é um skimmer muito bom muito bom feito de um material muito robusto tira bastante sujeira eu limpei esse cara ontem à noite minha reposição é feita por uma eclusa que eu acabei de mexer e repôs é... e controle de temperatura é feito por um Coel essas duas ventoinhas e um termostato de 400 watts reposição eu mantenho reserva em 7 cálcio em 400 410 magnésio 1300 e 1350 é feito através dessa repositora dessa bomba dosadora da Jebal meu Balin sou eu mesmo que faço elementos traços da Sikin esse gálico nem é daqui é dos discos alimentação dos peixes tetra e tropical o alimentação de corais eu faço com Sikin também com zooplankton com fitoplankton uma vez por semana não mais do que isso TPAs cada 15 dias cada 15 dias eu faço uma TPA de 10% e é isso gente mostrando aí um pouquinho mais pra vocês esse é o meu aquário olá pessoal tudo bem me chamo Jorge Luiz aqui de Fortaleza Ceará e aqui vou apresentar nesse vídeo o meu aquário marinho de 250 litros e de display principal que é 1 metro 50 por 50 então o aquário é de 1 metro 50 de altura e 50 de profundidade com bota lateral utilizo duas bombas de circulação pra dar uma boa movimentação nos corais aí eu tenho tanto corais soft como LPS também alguns SPS de animais eu tenho peixes que é o Firefish tem um Afiurus ali atrás tem um casal de Ocelaris um Black um Laranja uma Estrela Laranja Nacional e um Neon Gob Yellow e um Stenops perdido por aí encontrei o intuito desse meu aquário é tentar fazer ele da forma mais barata e simples possível sem equipamentos low-tech lógico que alguns são essenciais mas tentar ele manter da menor forma possível em relação a valores por exemplo se eu fosse comprar uma luminária profissional industrializada da Maxpect pra tocar esse meu aquário de 1 metro seria necessário comprar uma luminária de mais ou menos em torno de 6 a 7 mil reais o que foi que eu fiz comprei os LEDs de 10 watts no mercado livre e montei minha própria luminária com LEDs de 10 watts LEDs brancos de 10 a 15K e azul royal agora irei mostrar o coração do aquário que é o Samp não reparem a bagunça pronto nele eu consigo tocar com o Morato 600 com o ASB2000 adaptado em pele dela também fiz um ATS caseiro tocando super bem retirando as algas que seriam criadas no display um V de 5 watts pra esterilizar a água e um sensor de nível da Aqualevel aqui é uma caixa de reposição de mais ou menos 80 litros que me dá uma boa folga pra poder não ficar abastecendo direto como aqui é Nordeste é muito quente a temperatura não consegue ficar muito estável apenas com dois coolers possivelmente vou ter que estar adicionando mais coolers pra poder manter a temperatura como eu estou tentando fazer o mais simples possível em relação a custos não doso nada apenas TPA com sal sintético e olha a qualidade dos corais pronto agora como eu mantenho os parâmetros ideais pra esse aquário faço um TPA de 20 litros semanais usando sal sintético da Brute Thressery utilizando água de reversa osmose de ionizada que eu mesmo produzo aqui em casa faço um TPA de 20 litros semanais com o TPA E esse é o meu aquário marinho de 250 litros. Valeu pessoal!